Os cidadãos de nacionalidade mauritaniana e maliana serão julgados hoje pelo Tribunal de Viana. Os mesmos são acusados do crime de injúria, desobediência e prática de obstrução. Neste caso é a obstrução à verificação da contabilidade. No mesmo processo também será ouvido o comandante da 13ª Esquadra da Polícia, localizada na zona do Oje Aenda, acusado do crime de proteção ilegal aos cidadãos estrangeiros. A Administração Geral Tributária, no âmbito da campanha pedagógica e de sensibilização ao IVA, tem estado a detetar irregularidades em alguns estabelecimentos comerciais de cidadãos nacionais estrangeiros. No passado dia 8 de novembro, na zona do Oje Aenda, dois cidadãos estrangeiros negaram-se a colaborar com os técnicos tributários da AGT e da Polícia Fiscal. Que não cooperaram com a nossa atividade, incorrendo assim no que é previsto e punível pelo decreto, pelo Código Geral Tributário, o artigo 188, que é a obstrução à verificação documental, e incorrem também, juntamente, os crimes de injúrias e desobediência às autoridades que, neste caso, estavam a fazer atividade, que são puníveis e previstos juntos do Código 181 e 188 do Código Penal. O comandante da 13ª Esquadra de Polícia também está arrolado ao processo por não colaborar com os técnicos tributários e proteger os infratores. Exato. No primeiro caso que citou, a envolvência de um agente da Polícia, sim. Todo esse acompanhamento está a ser feito junto com as autoridades, sabendo que o trabalho da Administração Geral Tributária é meramente para sensibilização sobre a atividade do IVA e está em carregue junto às mãos da Polícia Fiscal. Obrigado.